Astrônomos dos Estados Unidos descobriram o planeta mais escuro do universo. O planeta negro reflete apenas 1% da luz de sua estrela, como mostra a ilustração. Ele foi batizado de 32B. Fica a 750 anos-luz da Terra, o que equivale a uma distância de 7 trilhões e meio de quilômetros. Ele é um gigante gasoso e tem o tamanho de Júpiter. É bom lembrar que Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tem 1.300 vezes o tamanho da Terra.